Risco fiscal leva juros real de mercado a se aproximar de 7%. Samy Dana. E a News Jovem Pan, com Samy Dana. O risco fiscal crescente e o início do aperto monetário elevaram os juros reais de mercado, aproximando-os de 7% em alguns vencimentos das NTNBs. No leilão recente do Tesouro, as taxas para papéis de 3 anos chegaram a 6,709%, refletindo preocupações com o custo da dívida pública. Especialistas como Luciano Reis e Ronaldo Patá destacam que a desconfiança fiscal e a política monetária mais restritiva são fatores críticos. A possível revisão das metas fiscais e os desafios econômicos, como a inflação elevada, adicionam pressão ao cenário. Texto, imagem e voz, gerados por inteligência artificial. Acesse samp.ai. A melhor IA para conteúdo.